Mas eu não tô com fome. Aliás, diabético precisa comer de 3 em 3 horas mesmo? Nesse vídeo eu vou te trazer a resposta. E mais do que isso, contar como eu faço no meu dia a dia. Será que eu como de 3 em 3 horas? Fica comigo até o final, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. A alimentação do diabético precisa ser de 3 em 3 horas? Assunto delicado, mas que a gente precisa conversar, tá? E pra falar sobre isso a gente tem que falar sobre outras questões também. Mas antes eu quero te convidar pra conhecer o portal Um Diabético, www.undiabético.com.br Lá você vai encontrar vários conteúdos que vão te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Vamos lá então entender se diabético de fato precisa comer de 3 em 3 horas. Ou isso é um mito? Eu conversei com a Carol Neto, minha nutricionista, e ela me explicou o seguinte, ó. Primeiro, a gente tem que saber que monitorização da glicemia é importante. A gente precisa saber como tá a glicose, né? Quando a gente faz um tratamento pra controlar o diabetes, a gente precisa monitorizar pra saber se tá tudo certo. Outro ponto importante, quem usa insulina, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de insulina. A NPH e a regular, elas dão picos de ação. E aí a gente precisa redobrar o cuidado em relação a esses picos, né? Que é quando a insulina, ela age, ela tem uma potência maior de ação naquele momento. E essas duas, dois tipos de insulina, né? Que são distribuídas aí, disponibilizadas pelo SUS, elas têm esse pico. Já as insulinas mais modernas, elas conseguem manter algo mais linear, né? Então não tem esse pico. Respondendo a pergunta, se diabético tem que comer de 3 em 3 horas, precisa avaliar como tá a glicemia. E quem faz o uso de NPH e regular, precisa fazer lanches fracionados pra cobrir esses picos, né? De ação da insulina. Agora, quem usa uma insulina um pouco mais moderna, que consegue manter essa linha linear de ação, não precisa comer de 3 em 3 horas. Claro que depende da fome, depende de como tá a sua glicose. Agora eu quero contar pra vocês o que eu faço no meu dia a dia, tá? Eu já comi de 3 em 3 horas, fiz refeições super certinhas assim. Hoje eu tenho uma rotina de alimentação um pouco mais flexível, né? Tem dias, por exemplo, que eu acabo fazendo um jejum de manhã, porque eu tenho uma resistência insulínica maior pela manhã. E aí eu monitoro a glicose, vejo que ela tá um pouco mais alta. Eu tô com essa resistência por conta do fenômeno do alvorecer e acabo indo treinar, por exemplo, sem fazer nenhum tipo de refeição. Mas é claro que eu monitoro mais vezes pra evitar a hipoglicemia. Via de regra, eu não como de 3 em 3 horas, mas eu tento sempre monitorar a glicose e saber das minhas necessidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, eu quero saber o que você faz aí. Como é a sua rotina de alimentação? Me conte nos comentários e compartilhe o vídeo. Vamos juntos levar a informação a quem precisa. A gente se vê no próximo, hein? Boas glicemias. Tchau, tchau.